Robson Caetano Oi Robson Caetano DJ Robson Caetano Que toca por todo o Brasil É o som dos fluxo Eita, é o DJ GBR Esse é o GBR, escuta que eu vou falar E deu a puta na garupa E vrapa E deu a puta na garupa E vrapa E deu a puta na garupa E vrapa E vrapa Centro por centro por cedo que cano por cima Olha a sua via, ela quer caô Vai, joga a telega por cima no meu palco todo vapor Vai, joga a telega por cima no meu palco todo vapor Vai, joga a telega por baixo no meu palco todo vapor Levante o campo pro alto na outra levanta a mão Sex, sex, sex na frente do negão Tech, sex, sex na frente do negão Tech, sex, sex na frente do negão Porra o vidro ta embaçado Se brota aqui na base eu só vou fazer uma pergunta Se eu botar pica pra fora você bave depois DJ Robson Caetano, pra você não parar de dançar Se deu a puta na garupa e vrapa Cento por cento por cedo que cano por cima Olhando a via ela quer caô Vai, joga a celeca por cima no meu palco todo vapor Vai, joga a celeca por cima no meu palco todo vapor Joga a celeca, joga a celeca pra baixo no meu palco todo vapor Levante o campo pro alto, na outra levanta a mão Segue, segue, segue na frente do Mega Tom Tec, segue, segue na frente do Mega Tom Tec, segue na frente do Mega Tom Porra o vidro ta embaçado no Mega Tom Ela dá o estrago Mamar o carro e mamar o carro 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 Se brota aqui na base eu só vou fazer uma pergunta Se brota aqui na base eu só vou fazer uma pergunta Tão botar picapapa fora, você baba e depois Tenho no tomatome Mensch, quem não está lovendo Da terra dos duros DJ Robson Caetano DJ Robson Caetano Coloca os olhos, DJ Uiu, uiu, uiu Onde é rave na Favela hoje? Ou porque é, Carla? DJ Tzinho, é o brabo de novo Hoje é rave do Tzinho Rave do GB Rave do Bundão Desce, 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 desce Rave do bundão Desce, 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 desce Rave do bundão Desce, 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 desce Vai conota, conota Vai cocotar, cocotar, vai cocotar, cocotar Ai droga Namor, namorada não dá Namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Namor, namorada não Dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Oi se tem rave nas quebrada, deixa tudo no meu nome Deixa tudo no meu nome, deixa tudo no meu nome Vai, 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 desce, vai puta, vai desce o Tiane Vai, desce, vai puta, vai desce o Tiane Ar do bundão, desce, vai cocota, desce, desce, vai cocota Desce, desce, vai cocota, desce, desce, vai cocota Desce, desce, vai cocota, desce, desce, vai cocota, desce, 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 desce Onde é rave na favela hoje, aonde que é, carra? DJ Tzinho, é o brabo de novo Eita, é o DJ GBR Hoje é rave do Tzinho, rave do GBR Ar do bundão, desce, 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 desce 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 Vai, cocota, cocota, vai cocota, cocota, vai cocota, cocota Ai, droga DJ Robson Caetano, non-stop music Round 1, fight! Namor, namorada não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Namor, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Esse tem rave nas quebrada, deixa tudo no meu nome Deixa tudo no meu nome, deixa tudo no meu nome Vai, 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 desce, vai puta, vai desce, putione Vai, desce, vai puta, vai desce, putione Ar do bundão, desce, vai cocota, desce, desce, vai cocota, desce, 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 desce Desce, desce, vai cocota, desce, desce, vai cocota, desce, 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 ai droga Desce, desce DJ Robson Caetano, coloca os olhos ao DJ Eita, é o DJ DJ Tchuca da Norte Tchuca da Oeste Tchuca da Leste Robson Caetano Bota na boca, bota no peito, bota na chota e bota no cu Bota na boca, bota no peito, bota no chota e bota no cu Bota no cu Bota no cu Vem tira da boca, bota na tireca, tira na check e bota no cu Bota no cu, bota no cu Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Ela senta por cima gostoso Na sequência do cê te trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do cê te trepa Siga nosso Instagram Arroba BJ Robson Caetano Oficial Não adianta roubar músicas, seu DJ de bosta Porque nós somos invencíveis, seu olho gordo BJ Robson Caetano Pra você não parar de dançar Tchuca da Norte Tchuca da Oeste Tchuca da Leste Tchuca da Sul Bota na boca, bota no peito, bota no shot E bota no cu Bota na boca, bota no peito, bota no shot E bota no cu Vai tira da boca, bota na telega, tira da check E bota no cu Bota no cu Bota, bota, bota Bota, bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim Ela acerta por cima gostoso, na sequência do Cetitrepa Ela acerta por cima gostoso, na sequência do Cetitrepa Té paciente, té paciente, té paciente Tô na xereca, passa xereca, já na xereca Droga, chota, chão bucu Tô na xereca, passa xereca, já na xereca Droga, chota, chão bucu Nikkei Orson Caetano, que balança o Brasil Ei, é o DJ GBS Põe tá na vinha, aqui no baile faz a posição Põe tá na vinha, aqui no baile faz a posição Desce vai bandão Toma, 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 toma Desce vai, olha só Dedinho pro outro, nas piranha e corte Meu louco de droga Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão Hoje a tropa que vai te chamar, e você vem rebolando essa foda Taca, e você vem rebolando essa foda Tá na maia pelo news Aqui, aqui DJ no baile faz a posição Boita vinha, aquele baile faz a posição Desce, 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 vai, bondão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Apaga a luz e toma Desce, 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 des Vai ter vakitão no chão O je atrapa que vai rocktabá E vc vem revolando sua fada Taca tai Алà A bit Robson, Caetano Certo de que além do acima há uma jornada Eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Para nos passear Certo de que além do acima há uma jornada Eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Siga nosso Instagram Arroba DJ Robson Caetano Oficial Siga o frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo Hoje é sexo na FDK É o bravo de novo Hoje é sexo na rev e a mulher já tão safada Chupa minha peruca pra depois tu beber água Música Descendo no pacotão, faz a buceta de lima no chão Descendo no pacotão, faz a buceta de lima no chão Deserça aqui pra todas putas, pra tocar em todas quebrada Toma na tia cavara, toma na, toma na tia cavara Toma na tia cavara, toma na, toma na tia cavara Toma na tia cavara, toma na, toma na tia cavara Frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo Hoje é sexo na revi, DJ, queizinho, é o bravo de novo Eita, é um DJ de Beri Hoje é sexo na revi, é mulher já tão safada Chupa minha pinuca, pa, depois tô bebeando Roadição Caetano O baile do megatán, o sacá tía catá cá Se der Evia na favela, GBR já tá no sol Se der Evia na favela, o Tzinha tá no sol Vai descendo com o pacotão, faz everyday no sol Vai descendo no pacotão, faz a buceta de riba no chão Descendo no pacotão, faz a buceta de riba no chão Mas é só que pra todas putas, pra tocar em todas quebrada Toma na tia cavara, toma na, toma na tia cavara Toma na tia cavara, toma na, toma na tia cavara Toma na tia cavara, toma na, toma na tia cavara Frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme Toma, 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 toma que toma, 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 toma DJ Robson Caetano pra valer Toma que toma, 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 toma Eita, é um DJ DJ Vai se preparar pro Toma, toma, toma que toma, toma Porque ela é do caô, só que é só que é sucessagem Do caô, só que é só que é sucessagem Eu de golpe roxo nela e ela fica a bom Eu de golpe roxo nela e ela fica a bom Eu de golpe roxo nela e ela fica a vontade Porque ela é do caô, só que é só que é sucessagem Do caô, só que é só que é sucessagem Eu de golpe roxo nela e ela fica a vontade Eu de golpe roxo nela e ela fica a vontade O pico piranha, o DJ Robson cai tomando pra valer Vai, 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 vai no tomatoma Toma, 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 toma Vai, toma, 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 toma 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 Tom Porque ela é do caô, só que é só que é sucessagem Porque ela é do caô, só que é só que é sucessagem Eu de glock roço nela e ela fica a vontade Porque ela é do caô, só que é só que é sucessagem Porque ela é do caô, só que é sucessagem Eu de glock roço nela e ela fica a vontade Eu de glock roço nela e ela fica a vontade Eu de glock roço nela e ela fica a vontade Eu de glock roço nela e ela fica a vontade DJ Robson Caetano, é hora do show porra Eu sou desculpa Eu sou desculpa Eu sou desculpa Eu sou desculpa E hoje é dia de balada Com a vontade é braça Então é te alunar de paz Messi, uh! Ela tirou para Jack, pabotar a boca Ela tirou para da boca, pabotar a boca Venha-se, venha-se, venha-se E hoje é dia de balada, com minha vontade de abraçar Então, é te adornar de paz É pular na dona de casa, vou atrás das putas Quero estar surrada E hoje é dia de balada, com minha vontade de abraçar Então, é te adornar de paz Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar cheque pra botar na cheque Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ai, que mina só pega Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Messi, 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 ó Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ai, que mina só pega Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Messi, 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 ó Atenção, Tranzabec Que Pikachu tá invocando mamonas assassina Evoquei o teu sim agora Evoquei todo mundo Atenção os velhos de correnta Nina Seu cabelo é da hora Seu cordão vinolão Meu docinho de coco Tome em baixo do louco Louco, 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 louco Louco, 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 louco É tá, vamos começar a rechalamar essa porra É o som dos tios Esse é o Decapito Oi Anderson Caixão Caixão É o DJ de BS Vou te colocar de quadro Porque eu sei que tu é safada Vai, toma Vai, toma Só safada Vai, toma Vai, toma Só safada Atenção transa back Da terra dos duros, DJ Robson Caetano Claro que senta, tá porque ela é novinha Tu achar que essa menina não senta Claro que senta, claro que senta Esse é o rave do Decavites Esse é o Decavites, ele não é moda Ele é foda, é o DJ de Ben A cada vez que eu olhar, o ciúme não tava batendo Tava dando porrada, que eu ignorei Pra voltar, que ela me mandou na mulher Dizem que eu tava solteiro, tava solteiro Pai, papai, papai Obrigado, Caetano! Coloca os olhos pra alguém! Uiu! 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 Senta,, senta, senta! Senta, senta, senta! Senta, senta! Senta, senta, senta! Senta, senta, senta! Senta, senta! Senta, senta! Senta, senta, senta! Falei, para que lá tava vindo? Vei me chegar com esse rapão DJ Robson Caetano, é hora do show porra Vai ficar de quatro que vai começar a sequência Vai, 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 vai Vem com o botão, vem com o botão 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 Esse é o DJ Gordão do PC, o craque da putaria Vai, 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 vai Tá ligado aquela lá que tocava nas reis antigamente? Aquela lá é tipo assim Oi Robson Caetano Siga nosso Instagram Arroba DJ Robson Caetano Oficial É o som dos fluxos Quem gosta, gosta Quem não gosta, oferece É o GP das heróis Vai flexionando a chota Em cima da minha boca vai jogando a chota Vai flexionando a chota Em cima da minha boca o touro gadona De treta em treta Comendo buxeta De preta em preta Estourando buxeta DJ Robson Caetano É hora do show, porra Quem gosta? Gota Quem não gosta? Não conhece É o GP da ZL Vai flexionando a chota Em cima da minha puka vai jogando a chota Flexionando a chota Em cima da minha puka o touro gadona De treta em treta Comendo buxeta De treta em treta Estourando buxeta É o som dos fucs DJ Robson Caetano Pra valer É o som dos fucs É o som dos fucs É o som dos fucs Can you love me again? Tá usando lança E enquanto isso é sua bunda balança Tu e eu tão na onda Então se prepara que agora é sequência de Pule, 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 toma, toma Toma sua gostosa Pule, toma, toma Pule, pule, toma, toma Toma sua gostosa Pule, toma, toma Toma, toma na xerequinha Toma, toma, toma na xerequinha Toma, toma, toma na xerecão Toma, 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 toma Toma sequência de virucadão Toma, toma na xerequinha Toma, toma, toma na xerecão Toma, 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 toma Toma sequência de virucadão Toma, toma na xerequinha Toma, toma, toma na xerecão Toma sequência de virucadão Fortalece aqui na rave do lezinho As ponta fortalece Sobe no cat e desce no cat No pelo e é na pele desce no cat Sobe no cat No pelo e é na pele desce no cat Sobe no cat No pelo e é na pele desce no cat Sobe no pat No pelo e é na pele Can you love me again? Tá usando a sua E enquanto isso é sua A bunda balança Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência De pui, toma, pui, toma, toma Toma sua gostosa E pui, toma, toma E pui, toma, toma Toma sua gostosa E pui, toma, toma Toma, toma, toma na xerequinha Toma, toma, toma na xerecão Toma, 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 toma Aqui na rave do lesion As portas fortalece Sobe no cat Desce no cat No pele e na pele, desce no cast, sobe no cast No pele e na pele, desce no cast, sobe no cast No pele e na pele And you love me again Nós somos Spooks DJ Robson Caetano DJ Robson Caetano Pra valer Puxa lá nas castas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçando puta Puxa lá nas castas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçando puta Puxa lá nas castas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçando puta Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar uma novinha que tá Hoje o tempo tá bom O dia tá bom pra tomar uma sopinha, tomar na visita 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 É só isso que eu queria De todo o sol, de todo o sol Imagina-te Tu e eu La arena El mar El sonido de las olas Recorrendo todo o teu corpo Siga nosso Instagram Arroba BJ Robson Caetano Oficial É o som dos pés É o Igor Bito, tipo de passo, mina gerais Faz as novas aí pro baile Dando fuga nos seus pais Dando fuga nos seus pais Se concentra sentadinha Dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso Se quiser jogar pros cria Se concentra sentadinha Mano pique no pique da mega trouxa Vai se concentra sentadinha Sentar-tx-tx-tx-tent-tx-tx-t'n Se concentra sentadinha Dando pala de calcinha Dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso Se quiser jogar pros cria Se concentra sentadinha Andando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso Se quiser jogar pros cria Vem fazendo movimento, vem chucar Querem que se foda na chuva te tacou praim Vem fazendo movimento, vem chucar Vem fazendo movimento, vem chucar Querem que se foda na chuva te tacou praim Querem que se foda na chuva te tacou praim Se você fica cansada você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Se você fica cansada você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica uma vez Quica de novo DJ Robson Caetano pra valer Se concentra sentadinha Dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso Se quiser joga pros cria Se concentra sentadinha Senta tchentatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Se quiser jogar pros frias, se concentra sentadinha Andando pala de calcinha, joga a bunda pro nervoso Se quiser jogar pros frias, vem fazendo movimento Vem tchucar, vem fazendo movimento Vem tchucar, vem vendo Querem que se foda na chuva, te tacam camo Vem fazendo movimento Vem tchucar, vem vendo Vem fazendo movimento Vem tchucar, vem vendo Querem que se foda na chuva, te tacam camo Querem que se foda na chuva, te tacam camo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Pensa, né? Toca, né? O que é 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 o que Faz minha pica de brinquedo Ô moleque eu sei que você gosta Então pega e aperta e coloca na boca Vai, tira e coloca na chota Vai, tira e coloca na chota Vai, tira e coloca na chota Então desce pro meu bonde e segura o copo na mão Vai, vai, vai bundinha Desce, desce, vai bundão Vai, vai, vai bundinha Desce, desce, vai bundão Vai, vai, vai bundinha Desce, desce, vai bundão Vamos novinha, pira e safada que eu te arragoaço Vai, então vamos novinha que hoje arrancou seu cavaço Vai, vai lá com o babaco Nó fudendo dentro do barraco Vai lá com o babaco Nó fudendo dentro do barraco Vai lá com o babaco Tá fudendo dentro do barraco Caralho, tá fudendo dentro do barraco Ela quer me seduzir E pina porra da bunda Quer fuder logo com o pote Hoje quer fazer loucura É sexo na rua É sexo na rua Joga calcinha de lado que meu bonde te machuca É sexo na rua É sexo na rua Joga calcinha de lado que meu bonde te machuca GBR, porra! É o DJ GBR! As mina de SP Fudendo é tudo foda As mina de SP Fudendo é muito foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda Ela é foda Ela é foda, ela é foda 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 Aperta e coloca na boca, vai, tira e coloca na chota Então desce pro meu bonde e segura o copo na mão Então desce pro meu bonde e segura o copo na mão Vai, vai, vai bundinha, desce, desce, vai bundão Vai, vai, vai bundinha, desce, desce, vai bundão Vai, vai, vai bundinha, desce, desce, vai bundão Vamo novinha, pira nessa fada que eu te arrago o aço Vai, então vamo novinha que hoje arrancou seu cavaço Vai, vai lá com o babaco, tá fudendo dentro do barraco Ela quer me seduzir, e pina porra da bunda Quer fuder logo com o pote, hoje quer fazer loucura É sexo na rua, é sexo na rua Joga calcinha de lado que não pode Te machuca É sexo na rua, é sexo na rua Joga calcinha de lado que meu bonde te machuca DJ Robson Caetano, é hora do show, porra All you people in the house, get up and scream and shout Say hey, hey, hey Robson Caetano Oi Alisson Caetano, Caetano Então desce entorpecente que a piranha se joga Soca, 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 socadinha na buceta das cocotas Soca, 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 socadinha na buceta das cocotas Soca, 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 socadinha na buceta das cocotas Tá tranquilão, tá tranquilão, copo de uísque na mão Skank nos deixa na boca, dedinho pro alto e ela sarrando na minha rola Copo de uísque na mão, vai bota do beck na boca Pedinho pro alto e ela sarrando Oi! Movimenta! 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 Se é Né Catrick pinaria Movimenta! 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 Se é Né Catrick p�ranha Maravilinha these bagulho ta teiga Navia safasta, ela só reganha Lua cara aí um bagulho tá teiga Navia safasta, ela só reganha Movimenta! 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 Se é Né Catarrinha Movimenta! Moomimenta! Se é Né Catrick V Fish Hey, hey, hey Eita, é o DJ GBM Pinta, pinta o dez entorpecente Que a piranha se joga Soca, soca, socadinha Na bolseta das cocotas Broca, soca, socadinha Na bolseta das cocotas Soca, soca, socadinha Na bolseta das cocotas Eu quero ver se tá piranha Eu quero ver se tá piranha Vai mamar o DJ Tomando maconha Eu quero ver se tá piranha Eu quero ver se tá piranha Vai mamar o esquia, fumando maconha Hoje o pai tá chefe, tá meca e tá tranquilão Hoje o pai tá chefe, tá meca e tá tranquilão Tá tranquilão, tá tranquilão Copo de uísque na mão, skunk nós deixa na boca Dedinho pro alto e ela sarrando na minha rola Copo de uísque na mão, foi bota do beck na boca Dedinho pro alto e ela lança Movimenta, 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 seleca piranha Na amarelinha o bagulho tá teca, vi essa foto ela só reganha No acari o bagulho tá teca, vi essa foto ela só reganha Movimenta, 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 seleca piranha Movimenta, 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 seleca piranha Ai, ela é gabincha por cima, ela é esperta, já trova de porta DJ Robson Caetano, pra você não parar de dançar É, entre pecos e velas, balançando dos barracos É, balançando teu rabão É ele mesmo, porra, é o DJ Deez dete o meu Vai, fica de pato e se aquece E o saco ali vai começar O DJ que não é que te avisou E não tem hora pra acabar É piorar que eu sei É piorar que eu sei É piorar que eu sei O nome é não simples, eu sei que fulguer É piorar que eu sei É piorar que eu sei É piorar que eu sei O nome é não simples, eu sei que fulguer Vai me pedindo, eu vou te bailando Puxa o outro cabelo, papão botando Vai pirando, vai tomando O grito, a paz socando Vai me pedindo, eu vou te bailando Puxa o outro cabelo, papão botando Vai pirando, vai tomando O grito, a paz socando Se eu te falar que ela senta Tu vai falar que é caô Se eu falar que ela não quica Tu vai falar que é caô Piranha não faz sexo Piranha faz amor Piranha não faz sexo Piranha faz amor Piranha não faz sexo Piranha faz amor Piranha não faz sexo Piranha não faz amor É o pique da favela, tá bom? É ele que balança os balacos Balança o beco, balança a favela de ponta a ponta É o papo, é o papo do Guine já falou que nós é boca O papo do Guine já falou que nós é boca Se ela é piranha, bota pra sentar Se ela é piranha, manda a vida de boca Se ela é piranha, bota pra sentar Se ela é piranha, não faz Passa a linguinha no boneco Até ele levantar Quando levanta tu pode sentar Pode quicar, pode cavalcar Quando levanta tu pode sentar Pode quicar, pode cavalcar Quando levanta tu pode sentar Pode quicar, pode cavalcar Quando levanta tu pode sentar Pode quicar, pode cavalcar Quando levanta tu pode sentar Pode quicar, pode cavalcar Tá dando sorte, pencadão No asfalto do morrão Tá com as amiga querendo aventura Ela fala que isso aqui tá muito bom Dando sorte, pencadão No asfalto do morrão Tá com as amiga querendo aventura Ela fala que isso aqui tá muito bom Dançote, espencadão, asfalto do morrão Tá com as amiga querendo aventura, ela fala que essa aqui tá muito bom Dançote, espencadão, asfalto do morrão Tá com as amiga querendo aventura, ela fala que essa aqui tá muito bom Baile do Guinan que tá muito bom Ai, tá muito bom Ai, tá muito bom, então vai, vai, espencadão Já é de uma conta, aquela tá na minha tira, já é de uma conta MZA Productions, the top productions in Brazil Hobson Caetano, DJ Hobson Caetano Senta meu bem, dá oi pro trey Fira para o de teguina, que lá vai leitadão Fira para o de teguina, que lá vai leitadão Hobson Caetano Lá vai leitadão Lá vai Aê, cê afogadão, hein Leitadão Lá vai Lá vai leitadão Lá vai Aê, cê afogadão, hein Leitadão Fira para o de teguina Que lá vai leitadão Fira para o de teguina Que lá vai leitadão Lá vai Lá vai leitadão Lá vai Aê, cê afogadão, hein Leitadão Lá vai, lá vai leitador, lá vai, aí você afogadão hein Não sei dos mentes Labirintos fechados, cidades de olhos vendados Prisioneiros da condição, procurando uma solução Na vida que eu levo, restante eu relevo Mente aberta a criar opinião O meu rolê é pros fortes, e as tetras da vida dão bote Vagando do sul ao norte, apenas o meu amor Aquelas coisas mais pra frente Rave, muito viradão Rave do JR do viradão, viradão, caralho Oi, Robson Caetano, Caetano DJ Robson Caetano, é hora do show, porra Ixi, DJJR no beat Todo dia é dia de rave, hoje tem rave brotando a favela Todo dia é dia de rave, hoje tem rave brotando a favela Só goi da chuva pra o alto, copo na mão e ela joga a xerréca Só goi da chuva pro alto, copo na mão e ela joga a xerréca Vem jogar pro xjanos, copo na mão e ela joga a xeréca J R do beat novinha, tu tá gostando Bota a mão no joelho e vem com a Rabê tá rembolando Vem jogar pros mano, vem com ela chacoalhando Vem jogar pros mano, vem com ela chacoalhando Vem com a rabi tá regulando Vem jogar pros mano, vem com ela chacoalhando R.V. do J.R., as novinha tá gostando Vem, vem macitando Vem, vem macitando Vem, vem macitando Macitando, macitando Vem, vem macitando Vem, vem macitando O baile tá embrasado, a chuca de copo na mão As perigosas ficam loucas com tequila e limão Depois de um copo ela fica cópia DJ Robson Caetano pra valer Ela vem com o budão, 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 com o budão Ela vem com o budão, 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 com o budão no chão Eita, menina, desce o bumbum É a J.R. que mata pra todo Vai, vai, com o bumbum, e se mata o pelo Vai, 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 com o bumbum, e se mata o pelo Ixi, DJ J.R. no beat Todo dia é dia de rave, hoje tem rave brotando a favela Só gosta da chiva pro alto, com a pôr na mão e ela joga xereca É J.R. no beat novinha, tu tá gostando? Bota a mão no joelho e vem com a rapeta rebolando Vem joga pros mano, vem com ela chacoalhando Vem joga pro mano, vem com ela chacoalhando Vem com a rapeta rebolando Vem joga pros mano, vem com ela chacoalhando R.V. do J.R. as novinha tá gostando? Vem, vem macitando Vem, vem macitando Vem, vem macitando Macitando, macitando Vem, vem macitando Vem, vem macitando Macitando, macitando O baile tá em brazada, chucar de copo na mão As perigosa fica louca com tequila e limão Depois de um copo ela fica copo Ela vem com o budão, com o budão Ela vem com o budão, com o budão, com o budão Veja que pena essa moça bonita Que ainda acredita que sabe o que quer Calou-se acanhada num canto parado Num ponto manter perdido o olhar Pensa na vida, paixão infinita Que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender Tem tempo pra tudo iluminar Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua opção Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pé DJ Robson Caetano É hora do show, porra Acho que isso é síndrome de pé Robson Caetano Com você, você é você A putaria vai rolar Segue o trecho, segue em frente Que a riff vai começar Grave e bate, bunda balançar 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 Acho que os mentes, mentes não é ruim É pouco as palavras Do solteiro e as piranha Vai se solta pra na cara Solta, solta pão, solta pinha Vem xereca 1, vem xerequinha Desce na porta do pau e se acaba Vem xereca 1, vem xerequinha Desce na porta do pau e se acaba Tira a calcinha Imposição na bunda 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 Mozao, primeiramente eu queria te parabenizar Parabéns pela sua profissão e por me fazer o homem mais feliz do mundo E é por vocês que eu fico louco, embriagado e gasto meu dinheiro todo A melhor parte é que não tem buchício, não tem perreco e não tem fofoca Eu pago e vou embora Não adianta roubar músicas, seu DJ de bosta Porque nós somos invencíveis, seu olho gordo DJ Robson Caetano, pra valer Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulé? Vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduzo das poderosa Aê garçom, me traz uma dose do seu melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer o striptease Ah, que gostosa Isso é muito saliente Vendo ela dançar no pole dance Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer suas mulheres? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduto das poderosas Aê garçom, me traz uma dose do seu melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer o strip-tease Ah, que gostosa, isso é muito saliente Vendo ela dançar no pole dance DJ Hopkite, cala, 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 cala Ui, 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 ui A piece of your love, a piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch is never enough Turning you up to get down, down A piece of your love, a piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch is never enough I'm calling you up to get down, down, down Robson Caetano! Siga nosso Instagram Arroba DJ Robson Caetano Oficial Traz água pra ela que a danada tá com sede Traz água pra ela que a danada tá com sede Baile do DJ Guga, agora virou rave Baile do DJ Guga, agora virou rave Baile do DJ Guga, agora virou rave B-A-L-A, traz aí pra ela tomar B-A-L-A, traz aí pra ela tomar Bala, 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 bala Bala, bala, bala Bala, bala, bala Ela fica loucona, já baixa o tesão Tem ninguém pra beijar, ela beijou a amiguinha Loucona, de balinha Loucona, de balinha Ela fica loucona, já baixa o tesão Tem ninguém pra beijar, ela beijou a amiguinha Loucona, de balinha Loucona, de balinha Traz água pra ela que a danada tá com sede Traz água pra ela que a danada tá com sede Baile do DJ Guga, agora virou rave Baile do DJ Guga, agora virou rave Baile do DJ Guga, agora virou rave B-A-L-A, traz aí pra ela tomar B-A-L-A, traz aí pra ela tomar Bala, 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 bala Bala, bala, bala Bala, bala, bala Ela fica loucona, já baixa o tesão, tem ninguém pra beijar Ela beijou a amiguinha Loucona, de balinha Loucona, de balinha Ela fica loucona, já baixa o tesão, tem ninguém pra beijar Ela beijou a amiguinha Loucona, de balinha Loucona, de balinha Robson Caetano Na terra dos duros DJ Robson Caetano No baile do GBR, elas perdem a noção Não pode ver o Megatron Já vai com a bunda no chão Já vai com a bunda no chão Já vai com a bunda no chão Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso, se quiser jogar pros cria Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso, se quiser jogar pros cria Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama maneiro e legal Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama do jeito legal Vai de boca no pau, vai de boca no pau Eita, é o DJ GBL A onda da caixa, o cara não via se açoia Movimenta, 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 você nega piranha Movimenta, 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 você nega piranha Movimenta, 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 você nega piranha No baile do GBR, elas perdem a noção Não pode ver o Megatron, já vai com a bunda no chão Não, já vai com a bunda no chão Não, já vai com a bunda no chão Não, já vai com a bunda no chão DJ Robson Caetano, pra você não parar de dançar Se concentrar sentadinha, dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso, se quiser jogar pros cria Se concentrar sentadinha, dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso, se quiser jogar pros cria Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama maneiro e legal Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama do jeito legal Pava de boca, no pau, vai de boca, no pau Pava de boca, no pau, vai de boca, no pau, vai de boca, no pau, vai de boca, no pau Pava de boca, no pau, vai de boca, no pau, vai de boca, no pau, vai de boca Pava na xereca, na xereca, vai de boca, no pau, vai de boca, no pau, vai de boca, no pau, vai de boca Deixei tudo no esquema, pra quando bater o sinal, atrás da quadra da escola, que vai começar o frau Pava de boca, no pau, vai 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 de boca, no Tu não cacete, fã, cacete, dê Me chama de safado, puto, cafajé Tu não cacete, fã, cacete, fã, cacete, dê Me chama de safado, puto, cafajé D valor, pato, speed, schlimper, chininho, Odyssey, deliver, États-pluke E aí, DJ Bebe O top, o top, o topa, un' a pirocada, foi na ponta da minha vara La vinga se e é tre chartarro e tom, tom, desta fada, tom, desta fada Toma tu tomar, toma, 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 tá Toma que toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca Rolição Caetano Toma que toma, 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 toma Toma que toma, toma, toma Toma na xereca, na xereca Vai tomar Deixei tudo no esquema Pra quando bater o sinal Atrás da quadra da escola Que vai começar o frau Tu vai jogar xereco na molhadona no meu pau Vai jogar xereco na molhadona no meu pau DJ Robson Caetano pra valer Puto cafajé Agora que voltou, sorri, sorri, sorri Quando você se for, chorei De treta em treta, comendo buceta De treta em treta Estourando buceta Putaria começou, só que de um jeito diferente O GBR que tá lançando o funk revivitamente E ela desce a xereca, enlouquecidamente 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 Putaria tá de volta Roçando a mocinha, que essa tem cara que gosta Nossa, nossa na mocinha, que essa tem cara que gosta Nossa, nossa na mocinha, que essa tem cara que gosta Quando você se for, chorei De treta em treta, chorei De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, estourando buceta Putaria começou, só que de um jeito diferente O GBR que tá lançando o funk revivitamente E ela desce a xereca, enlouquecidamente 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 Putaria tá de volta Moçando a mocinha, que essa tem cara que gosta Quando você se for, chorei Pode avisar que 2020 não tem como Aê, essa dupla já se ajuntou E agora é sequência de sucesso Atenção querida Prepara o capacete, que a partir de agora Só pedrada E aí DJ GBR, juntamente A revolução tá aí, ó Extraordinário, com meu mano DJ Bill Olha a revolução aí, ó Caramba, essa dupla chegou pra fazer história Isso é rape, isso é rape de verdade Caralho Siga nosso Instagram Arroba DJ Robson Caetano Oficial Vai começar a fudonçada Que é o fervo das piriguetes A novinha tá passando pra cima Jogando o L Os amigos tá passando pra cima Jogando o L Toda vez que ela vê o GBR Ela fica apaixonada Toda vez que ela vê o DJ Bill Ela fica apaixonada Aribaba, aribaba Vai, chupa minha pique não bava Aribaba, aribaba Vai, chupa minha pique não bava Aribaba, aribaba Chupa minha pique não bava Aribaba, aribaba Vai, chupa minha pique não bava A minha boquinha é difícil Esse na língua, novinha safada Tu quer leite BOMA, BOMA, BOMA BOMA, BOMA, BOMA BOMA, BOMA bÓ Aqui é nova período de DJ Bill Tá rolando uma disputa Aqui é nova período de DJ Barry Tá rolando uma dúvida Qual que mais senta, qual que é mais que cá com a bunda? Qual que mais senta, qual que é mais que cá com a bunda? Senta no pau, cê tá maluco e dá cê tá no pau Cê tá maluca, vai igual que mais senta Qual que mais que cá com a bunda? Qual que mais senta, qual que é mais... Oi, Anderson Caetano! DJ Robson Caetano pra valer! Caralho! Eita, é o DJ GBR! Vai começar a fudonçada que é o fervo das piriguetes A novinha tá passando pra cima jogando o L Os amigos tá passando pra cima jogando o L Toda vez que ela vê o GBR, ela fica apaixonada Toda vez que ela vê o DJ Pio, ela fica apaixonada Ali Papá, Ali Papá, vai Chupa minha Pique e não bava ogi- Netflix. A minha boquinha de piercing na Língua novinha sapada tu quer leite Toma, 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 Toma ... Aqui é a nova bala do DJ Pio, tá rolando uma disputa Aqui é a nova bala do JBR, tá rolando uma dúvida Qual que mais senta, qual que mais que ca com a bunda? Qual que mais senta, qual que mais que ca com a bunda? Senta no pau, cê tá maluca e tá senta no pau Senta maluca, vai igual que mais senta Qual que mais que ca com a bunda? Qual que mais senta, qual que mais... I'll send his fruits Give me a big piece! The top DJ in River on Cretto with the top of the top Robson Caetano DJ Robson Caetano Simply fantastic Here we go The man Oh yeah Acesse www.djrobsoncaetano.com.br www.djrobsoncaetano.com